Mil e quatrocentos AM Treze horas Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade Que mantém a emissora no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Bem queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos mais uma vez aqui para apresentar o programa Ouvindo Você Um programa, sempre falamos aqui, tem o objetivo de atender aquelas pessoas que tenham dificuldades Tanto na área emocional quanto na área espiritual Sempre temos conosco aqui um psicólogo, um psiquiatra Ou às vezes os dois, quando vem a Maria Emília e a Júlia Para ouvir você Para conversar com você Sobre a sua dificuldade Para tanto Você pode entrar em contato conosco Eu digo pode e deve Entrar em contato conosco Pelo telefone fixo 8886-3400 Hoje temos duas Cheilas Lá para te atender no telefone Então, a Cheilinha e a outra Cheila A Cheila Leite Que está lá para ouvir você também Através do telefone Você pode ligar pelo WhatsApp O nosso 984-86-7633 Você pode entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, que é rádioriodejaneiro.am.br E lá você acessar para nos ouvir ao vivo E também pelo Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Basta você entrar na rádio e clicar no ícone do Facebook Você vai participar conosco O nosso convidado, você que é do Facebook, já está vendo aí Estou vendo aqui pela telinha do computador O nosso companheiro, o nosso amigo, o psicólogo Henrique Fernandes Que vem conversar um pouco conosco sobre remorso Como é que é isso no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa alma Por que sentimos remorso, o que ele nos causa Isso é bom, é ruim Bem, isso é papo para o Henrique Henrique, bem-vindo e nos responda a todas as questões aí Vamos lá, né Valdemir, esse é um tema desafiador Falar sobre o remorso, culpa Remorso, culpa, né? Esse pacote aí é um tanto complexo, né Valdemir E quem é que nunca viveu isso, né Valdemir? Isso aparece em filmes, em romances, em livros de um modo geral Na vida de cada um de nós Na vida de cada um Mas assim, uma certa compreensão Primeiro a gente precisa entender que o remorso tem pelo menos dois aspectos Tem um aspecto mais mental mesmo Cognitivo, digamos assim Por quê? Porque o remorso, ele envolve memórias, lembranças A recapitulação das cenas, dos cenários A pessoa lembra das atitudes O que fez, o que deixou de fazer Como fez, com quem fez A cobrança, a consciência cobra Cobra Então esse é um primeiro ponto Tem uma dimensão que é do processo mental mesmo, psíquico E tem uma dimensão Perdão E tem uma dimensão mais emocional mesmo, afetiva Porque vai envolver Tristeza Vai envolver A autocobrança Muitas vezes uma autopunição Isso é um ponto importante Por quê? Esses dois processos vão afetar o corpo Não existe remorso sem corpo Porque isso afeta mesmo a saúde física muitas vezes Porque Quando a consciência cobra do indivíduo Ele Ativa esse processo mental Tanto que isso se dá de uma forma atemporal Valderino, como a gente sabe A pessoa lembra Aí o processo mental Ela lembra De uma coisa que ela fez Ou que ela viveu Há dez anos Mas parece que foi ontem E aquilo não perdoa A consciência não perdoa Na verdade é uma inquietação muito grande No campo da consciência Isso ativa os processos de memória De lembranças E afeta o emocional Então essas duas dimensões são importantes Para a gente entender o remorso O André Luiz tem naquela obra Evolução em Dois Mundos Um capítulo dedicado ao remorso Ele usa uma expressão que é interessante Ele aprofunda isso ao longo do capítulo Que o remorso ele implanta na mente O que ele chama de Uma zona de remorso Zona de remorso no campo mental É isso que acontece E muitas vezes A depender da intensidade Dessa experiência O que que acontece A mente Toda atividade mental Começa a girar em torno Desse foco de remorso Isso a gente pode chamar De uma espécie assim De mono-ideia Mono-ideísmo É aquela ideia única Você tenta mudar Mudar o foco Tenta se distrair Mas não consegue O remorso ele tem Uma força Que faz com que Os pensamentos Os sentimentos Fiquem aglutinados Condensados Naquele foco de remorso Por isso que Eu diria assim Que o remorso É um aprofundamento Desse sentimento de culpa Então isso é um ponto Assim fundamental Agora é interessante A gente perguntar Valdir Como é que se lida com isso Ah sim Essa é a grande questão Porque diferente De outras emoções Como angústia Que nem sempre a pessoa Sabe identificar e nomear O remorso Todo mundo sabe O que que é E quando tem Todo mundo conhece Esculpa, remorso Esse pacote é conhecido Mas como lidar com isso O primeiro ponto Assim que eu gostaria De refletir com os nossos ouvintes É que Toda emoção Especialmente as emoções Mais difíceis Raiva Ódio Desejo de vingança E assim por diante E o remorso Está nesse grupo Toda emoção É uma oportunidade De reflexão Com vistas ao autoconhecimento Para avançarmos um pouco mais Em termos da nossa transformação pessoal Como assim? Como é que eu vou aprender com o remorso? E o que que eu posso aprender com o remorso? Aprender com alegria Gratidão Perdão Acredito que seja mais fácil Mas o que que eu posso aprender com o remorso? Uma coisa que tortura a consciência Afeta as emoções E vai impactar A própria estrutura física Corporal Neuronal Neuronal até Muitas vezes O que que fica isso? O que que eu posso aprender? Aí a gente precisa entender A relação entre Valor E emoção Como assim? Quando eu tenho um valor Como a dignidade A honestidade E isso está no núcleo Da minha identidade Da minha vida E eu me comporto de forma compatível Então se eu tenho lá a dignidade A honestidade dentro de mim Um valor E vou me comportar de forma compatível Ou seja Eu passo a ser honesto Me torno Agir honestamente Agir honestamente Pensar honestamente Tomar decisões honestas E assim por diante Tomar atitudes Que sejam honestas Eu experimento a paz A alegria A satisfação Mas quando eu tenho um valor Como a honestidade Me comporto de forma Não honesta Desonesta E desrespeito a alguém E vou mentir Enganar alguém A emoção que vai resultar disso É o desconforto A culpa O remorso Então existe um valor Uma relação importante Entre valores E emoções Qual é a primeira Oportunidade de reflexão No quadro de remorso Que valores Estão na base Da minha vida Que valores Tem norteado As minhas decisões Meus passos Minha conduta Minhas opiniões Meus palpites Minha visão de mundo Então o remorso É uma valiosa oportunidade Para avaliarmos Quais os valores Que eu estou consolidando No núcleo da minha vida Da minha identidade Esse é um ponto Fundamental Porque aí eu vou Me conhecer mais E vou crescer Emocionalmente Psicologicamente Espiritualmente Moralmente E isso muda Aquela ideia Da autopunição A gente pode imaginar Um carro atolado Numa estrada de barro Valdemir Atolado Ou seja Você começa a acelerar E o pneu girando Girando, girando Girando, girando Isso é remorso Sem sair do lugar É aquela tortura Autopunição Autoflagelo E o carro Não sai do lugar Não adianta Qual o valor do remorso? É só esse Transformar isso Em crescimento Como? Não adianta Ficar acelerando O carro não vai Sair do lugar Para um pouco Reflete Coloca lá Um pedaço de madeira Alguma coisa Para o carro avançar Então fazer esse carro avançar Digamos É Dar-se A chance Do recomeço Esse é um ponto importante Eu me arrependo Sim Arrependimento É uma coisa Entrar em remorso É outra Quando o carro Começa a andar Ou seja Eu saio Dessa condição De carro atolado O que eu faço? Eu me arrependo Que ninguém vai Ah, fiz mesmo Está feito Não é isso Eu me arrependo Mas eu não preciso me punir Meu carro pode continuar andando Eu tenho que rever A velocidade As estradas que eu peguei Se eu atropelei alguém Mas eu tenho que andar Então É um passo importante É transformar o remorso Em arrependimento saudável Para eu avançar Ou seja É um bom despertador Mas é uma péssima companhia Perfeito Me desperta Eu acordo Mas não posso ficar com aquilo Não posso conviver com aquilo Sem fazer nada Não dá Então tem que fazer alguma coisa É dar-se a chance do recomeço E aí eu peço licença Para citar Uma frase Do benfeitor espiritual Emmanuel Pela psicografia Do nosso querido médium Francisco Cantos de Xavier Está numa obra chamada Companheiro O capítulo é Temas de esperança Ele diz algo Que faz a gente pensar Seriamente sobre isso Ele diz assim Deus permitiu A existência das quedas d'água Para aprendermos Quanta força de trabalho E renovação Podemos extrair De nossas próprias quedas É sério isso? É Muito interessante É para a gente pensar Nós tivemos a oportunidade De conversar um pouco Sobre essa frase Num encontro lá no CERJ Em torno exatamente disso aqui Como isso é importante Valdir Na vida da gente Olha a analogia Emmanuel é muito bom Nessas analogias Com a natureza Enfim E olha o que ele fala Deus permitiu A existência das quedas d'água Para aprendermos Quanta força de trabalho E renovação Podemos extrair De nossas próprias quedas Detectamos No campo da consciência Uma queda Uma queda moral Uma queda no campo Das emoções No campo da sexualidade Da afetividade Dos relacionamentos Interpessoais Nós temos muitas quedas Normalmente Aquelas que inquietam São as quedas morais E aí O que fazer? Parar tudo? E deixar o pneu Girando na lama? Não É a oportunidade Do recomeço Sim, eu me arrependo Sim, eu me arrependo Eu tomo consciência Mas eu quero me dar a chance De fazer algo melhor Com aquela pessoa Nem sempre é possível Né, Valdemir? Sim, sim Nem sempre Ou ela já partiu Para outra vida Já desencarnou Já morreu Ou ela não está disposta Não aceita Se isso está focado Em alguém Eu não posso Fazer a reparação O ajuste O acerto Digamos Com essa pessoa Mas que eu faça algo Para alguém Que assuma um projeto Novo de vida Que eu ajude alguém Que eu ajude Alguma instituição O que for É um trabalho A consciência exige Uma reparação Que começa dentro da gente Claro É interna Mudar valores Conceitos Atitudes Mas Aplicar isso Na relação Com o outro Em sociedade Isso é muito Isso é terapêutico Então Dar-se a chance Do recomeço Momento da queda Ok Citando Emmanuel Quanta força de trabalho Eu posso tirar disso Quanta oportunidade De renovação Eu posso tirar disso Isso aí O carro começa a andar Volta a andar Sim E outra coisa importante É perceber que O quadro de remorso Também É uma oportunidade De treinarmos A humildade Eu cito de novo Aqui o Emmanuel Na obra Vida e sexo Que ele diz Uma coisa interessante Que cair em culpa Demanda humildade viva Cair em culpa Demanda humildade viva Eu fico pensando Como assim? Ele vai explicar Para o reajustamento Tão imediato Quanto possível De nosso equilíbrio Vibratório Se não desejamos Um ingresso inquietante Na escola Das longas reparações Por que que cair em culpa Demanda humildade viva? Porque o orgulho Vai deixar o carro Vai deixar o carro Vai deixar o carro mais atolado Eu errei Mas eu já tinha Tanto conhecimento Eu não me permito Ter errado Eu não posso Não poderia ter feito isso Mas eu não admito isso Que bom que você não admite Mas isso também É o ego Um tanto assim Perturbado pelo erro É uma expressão do nosso orgulho É compreensível isso Mas é orgulho nosso Então cair em culpa Como diz Emmanuel Vai exigir de nós Também um exercício De humildade Olha eu errei Eu sou um espírito Em processo de evolução Eu fiz o meu melhor Não Não fiz o meu melhor Eu fiz o meu possível Eu me arrependo Eu quero consertar O que eu fiz Eu vou me dar a chance Do recomeço Isso é humildade A gente acha que humildade É não errar nunca Sim, sim, claro Não, aí é perfeição É perfeição Ser humilde assim Exercitar a humildade Olhar para o erro Inclusive E dizer assim Bom Mais um que eu cometi, né? Mais um que eu cometi E mais uma pessoa que cometeu Todos nós cometemos muitos erros Uns mais Outros menos Depende da trajetória evolutiva De cada um Mas é uma oportunidade De treinarmos também A nossa humildade Admitir O erro A queda moral E avançarmos um pouco mais Isso é muito importante Eu gosto de citar João Quando ele escreveu assim Se o nosso coração nos condena Maior é Deus do que o nosso coração E conhece todas as coisas Que coisa importante É E como é que o nosso coração nos condena É muito consolador, né? É É consolador isso Como é que o coração nos condena, né Valdemir? Uma das condenações Aspas do coração É quando ele é visitado pela culpa Pelo remorso E aí João vai ensinar Traduzindo o ensinamento de Jesus Sabendo que se o nosso coração nos condena Maior é Deus que isso tudo Ou seja, ele é maior do que o nosso coração Sim, claro E se é maior do que o nosso coração, Valdemir Amigo ouvinte E não nos condena Por que que eu me condeno? Porque ele conhece todas as coisas Inclusive conhece o meu tamanho E eu não conheço todas as coisas Nem mesmo referente a mim A nós mesmos, né Valdemir? Se Deus não nos condena Por que que eu vou me condenar? Uma coisa é admitir o erro Num exercício de humildade E querer avançar Pelos caminhos da reparação Do acerto, do ajuste Isso é saudável Agora eu não preciso Usando mais uma vez a analogia do carro atolado Eu não preciso ficar ali Arrastando o pneu Patinando Exatamente, patinando Uma vida inteira Vai acabar o combustível E eu não vou sair do lugar Então isso a gente, na verdade Se consome Na autocondenação E ainda acreditando Que está fazendo alguma coisa interessante Que é pagando moralmente Pelo erro praticado Então não é uma atitude assim Das melhores Existem caminhos mais saudáveis Mais Construtivos Mais positivos E a mensagem espírita A mensagem cristã As espiritualidades De um modo geral Porque focadas na bondade Na compaixão No amor Nos convidam A trilhar caminhos mais saudáveis Para lidarmos com Os nossos processos De remorso De culpa E quantos transtornos psicológicos Valdemir Podem estar associados A culpa e ao remorso Quantos? Inúmeros Então é bom A gente cuidar disso E buscar ajuda Fazer um trabalho interior Nesse sentido Né? Você estava falando Eu me lembrei aqui De algumas coisas Que você estava falando Vem passando na minha cabeça Em relação a uma condenação Deus é maior Do que o meu coração E sabe todas as coisas E não me condena E eu estava lembrando Daquela passagem de Jesus Quando mostram para ele Quando apresentam para ele A mulher adúltera Né? Ele dizia Quem é aí que pode Atirar a primeira pedra? Né? Quem é aí que tem Condições morais De condenar? Ninguém condenou E ele diz Eu também não te condeno Vá E não tornes A pecar Pelo menos Nesse mesmo erro aí Né? Com essa mesma intensidade Nessa mesma dimensão Mas Continue Em frente Vá trabalhando E uma outra É uma fala Da Joana de Anjos Que eu não vou lembrar O livro agora Que ela fala Que as palavras Culpa E pecado Serão de futuro De futuro Extintas Dos nossos dicionários Dos nossos vocabulários Então Nós vamos chegar A um ponto Né? De evolução Naturalmente Estamos caminhando para isso E não ter mais Essa palavra Apenas como uma referência Morta lá De um passado Muito remoto Que bom, né? Onde falávamos de culpa E de pecado Que bom Então se a gente No futuro vai Eliminar essa palavra Culpa E principalmente As consequências Dessa culpa Porque a palavra Às vezes Só a palavra Não tem nenhum sentido Mas as consequências dela Então por que Não começarmos Hoje Nesse trabalho De não permitir O carro Patinando Na lama Eu posso sair Aí eu tenho dificuldade Tenho Eu erro Eu erro Com toda certeza Posso pedir ajuda Claro Vou errar de novo Vou Claro O espírito imperfeito É consequência natural O espírito imperfeito Cometer erros O que eu não posso Me compra Fazermos erros E dizer Não Na próxima Eu mudo Na próxima Encarnação Eu me transformo Eu vou me esforçar Para Minorar Pelo menos Essa minha Quantidade Tão grande De erros Que a gente Ainda comete hoje Eu acho que é Por aí Por aí mesmo Com certeza Valdir Bem Nós estamos No programa Ouvindo você O nosso convidado O Henrique Fernandes Que veio conversar Um pouco conosco Sobre Remorso E nós estamos Ao vivo No Facebook Agora com quase Cinquenta pessoas Muito pouco Na quarta-feira Nós chegamos aqui A cento e cinco Pessoas No Facebook Então vamos divulgar Vamos participar Vamos compartilhar Convidar outros amigos Para participar com a gente E temos aqui A nossa amiga Tânia Estiduel Eu não vou falar O nome da sua cidade Tá Tânia Porque eu não me atrevo A falar o nome Dessa cidade É na Suíça Eu sei que é na Suíça Um abraço hein Tânia O nome da cidade Eu nem me atrevo A falar Tá bom Tânia Muito obrigado Pela sua participação De tão longe Do Brasil Mas perto Do coração Muito perto Do coração Bastante É muito perto Do coração Dendo a ideia Henrique Da ainda Do remorso Tem uma questão aqui Que a Sônia Maria Fez pra gente aqui Lá de Marachal Hermes Ela fez pelo telefone fixo É onde as Sheilas Estão lá Atendendo você Ela diz Mas o que fazer Para me libertar Do remorso Que sinto Quando faço Algo errado Em momentos De desequilíbrio Emocional Antes de você responder Eu queria até Parabenizar a Sônia Porque eu acho Que a Sônia Evoluiu muito Eu só conheço A Sônia Via rádio A gente faz contato Aqui né Sônia Há alguns anos Que a gente vem Conversando aqui É como se fosse Minha irmã A Sônia Já conheço aqui Há muitos anos E a Sônia Pela fala dela Pelas participações A Sônia Teve uma Uma evolução Assim De um luto Que ela viveu Muito grande E vejo que ela Realmente conseguiu Uma boa subida Digamos assim Me permita A metáfora Tá Sônia Então Parabéns por isso Mas a questão do remorso É o Henrique que responde Não sou eu Como fazer Para libertar Do remorso Quando fazemos Alguma coisa errada Em momento De desequilíbrio Emocional Esse é o ponto Fundamental Valdemir Que a nossa Amiga Sônia Maria Sônia Maria Um abraço Sônia Que coisa importante Que ela está Propondo aqui Como reflexão E de certo modo Nós fizemos referência A isso Na introdução Mas é Sempre muito importante Isso ser Retomado Considerado Ela diz Uma coisa importante Valdemir Que é assim O que mostra Exatamente O grau De autoconhecimento Como Valdemir Destacou Falando Dessa evolução Olha que ponto Importante Quando Estou Em momento De desequilíbrio Emocional A pergunta É quando É quando Exatamente Já tem aqui Olha Quando faço Algo errado Em momentos De desequilíbrio Emocional Esse adverbo De tempo É muito importante Sônia 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 A sua pergunta Já contém Uma resposta Fundamental O que que nós Podemos fazer Para nos libertar Do remorso Trabalhar O nosso estado Emocional O que faz Com que você Eu e qualquer Pessoa Entre em desequilíbrio Emocional Esse é um ponto Importante Sônia Eu sei Os meus motivos Quais são os seus Porque quando você Entra em desequilíbrio Emocional Muito provavelmente A consequência Disso pode ser Um remorso Porque Vamos fazer Algo errado O que que é Um desequilíbrio Emocional Por exemplo Quando eu Me sinto Contrariado E respondo Com agressividade Eu posso Bater Posso xingar Humilhar Ofender Desprezar São condutas Compatíveis Eu não estou dizendo Boas Saudáveis Mas são compatíveis Com o estado Emocional De desequilíbrio Resultante Da contrariedade E aí eu vou E agrido Xingo Essas opções Cardápio A cardápio É vasto Aqui E aí eu agrido Eu vou me arrepender O arrependimento Já é um excelente Sinal Como o Valdir Falou É o despertador É o despertador Mas você aqui Quer acordar Com aquele despertador Na cabeça O tempo todo Então É só um despertador Mas o que eu tenho que fazer Desliga o despertador Agora levanta Vamos tomar um banho Tomar um café Usando a analogia O que eu tenho que fazer Olhar O que me levou Para esse estado De desequilíbrio emocional É porque eu me senti contrariada E qual é o desafio aí O meu ego Fica incomodado Eu não gosto de ser contrariado Eu não aceito Eu não admito Está aí o ponto Que deve ser trabalhado Porque o desequilíbrio emocional É consequência disso Tanto quanto O remorso É consequência Do desequilíbrio emocional Então eu tenho que olhar Para a base A base foi qual No exemplo aqui citado Sônia O que que eu não admito A contrariedade Por que que eu não admito Quem eu sou Que eu não posso Ser contrariado Quem eu sou Que eu não posso Receber um não Quem eu sou Que eu não posso E assim a vida Consegue Entendeu Sônia Esse é um trabalho De autoconhecimento Sônia De aceitação E de transformação pessoal Nós demos um exemplo Agora tenta de alguma forma Aplicar Aos desafios Que você enfrenta Que eu estou pensando Aqui nos meus Tá bom Sônia Ok Sônia Obrigado Um abraço para você O Michel já colocou Uma musiquinha de fundo Ali para me avisar Que o tempo acabou Então a gente volta Em alguns minutinhos Enquanto isso Vamos tomar um cafezinho aqui Que a dona Regina Traz para a gente E os nossos amigos Do Facebook Vamos compartilhando Enquanto isso Para chegarmos aqui Aos 100 participantes hoje Um abraço Até lá Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Novo Ensino Médio Quem conhece Aprova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Para já poder trabalhar Agora com o Novo Ensino Médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o Novo Ensino Médio Tanto quanto você já cresceu Aprendeu E sonhou Campanha pela vida Contra o aborto Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Com você Toda quarta-feira Às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que prestam serviço de hóspede E atua em parceria Com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada A hospedagem E amparo de pacientes oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade de cura física A apresentação De Eduardo Succini Atenção ouvinte e mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue Para 0 operadora 21 3386 1404 Ou 3386 1422 Informando Nome Conforme Cadastrado Em seu boleto De contribuição Número Do CPF Telefone Endereço Completo Com CEP A data De nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece Sua colaboração Bem amigos Aqui é Célio Berron Estou organizando um passeio para São Lourenço No próximo mês de agosto Nos dias 11, 12 e 13 Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina Dentre outras atrações Que aquela cidade nos oferece Não perca esse passeio maravilhoso Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel Reserve sua viagem conosco Ligue já para 24815751 Tratar com o Geni Não perca esse belo passeio A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Francisco de Assis Peça teatral Que conta a trajetória missionária De Francisco de Assis Apresentação Dia 2 de julho Domingo Às 19 horas Areninha Carioca Hermeto Pascoal Praça 1º de maio Sem número Bangu Ingressos à venda no local Informações 3137-4261 Francisco de Assis Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Ouvindo Você Eu, Valdir Cruz E o nosso convidado de hoje O psicólogo e piloterapeuta Henrique Fernandes Que começou conversando um pouco conosco aqui Sobre o remorso As suas consequências Enfim Como se tratar disso Já que a ideia Ainda está dentro do tema Henrique Aproveita pra responder lá O Raimundo Niterói Que ele pergunta se Arrependimento e remorso Estão próximos? São sinônimos? São parentes? Qual é a relação parentesca Sanguínea De remorso e arrependimento? Vamos lá Isso é uma questão psicológica E um tanto conceitual Conceitual, sim Vamos lá Muito conceitual É assim Quando a consciência detecta Um erro Um equívoco Uma queda Enfim Não deveria ter feito isso Mas eu fiz Eu deveria ter feito Mas eu não fiz Eu me arrependo disso É um primeiro passo É um arrependimento Isso vai gerar Muito provavelmente Um sentimento de culpa E Conceitualmente falando Nós podemos entender O remorso Como um aprofundamento Desse sentimento de culpa É aquele exemplo Que nós temos Do carro atolado Na lama Não sai do lugar Então a pessoa Os pensamentos E o campo emocional Começam a gravitar Em torno daquele núcleo É uma lembrança É uma memória E gira em torno daquilo O remorso É algo mais complexo Então o arrependimento A pergunta foi Arrependimento e remorso O arrependimento É quando eu detecto Essa contradição A incoerência Entre um valor Que eu tenho Um princípio pessoal E a conduta Ou a ação De algum modo Não foi compatível com isso Eu me arrependo Eu não deveria ter feito isso Ou eu deveria ter feito isso Esse mal estar Já é O arrependimento Que vai gerar culpa Que vai Ao tornar isso Mais complexo O remorso Deixa eu fazer um reparo Henrique Que vai gerar não Que pode gerar Sim, é verdade Que pode gerar Tem toda a razão Que pode gerar Um remorso Claro, claro Porque eu estava me lembrando Aqui de Paula O bem que eu não quero O bem que eu quero Esse eu não faço E o mal que eu não quero Esse ainda continuo fazendo Mas isso não gerou em Paula Uma culpa Ou remorso Ele mãos a obra Ele foi trabalhar E superou a dificuldade Então Raimundo Acho que A culpa e o remorso São parentes Mais próximos Do que o arrependimento Arrependimento é o primeiro passo E é natural Que nos arrependamos Sempre que cometemos Algum equívoco Em relação ao nosso Ao nosso valor A nossa crença E ao nosso comportamento Eu acredito numa coisa E me comporto De maneira diferente Isso vai me gerar Um desconforto Vai me gerar Um arrependimento Ótimo Mas a culpa E o remorso A partir daí Já não são mais Saudáveis Digamos assim Como você explicou bem Valdini Pode funcionar Como despertador Mas o trabalho Mais profundo Precisa ser feito Você falou do Paulo Tem uma frase dele Tem um ensinamento dele Valdini Que ocorre também Que vale a pena Ser citado Filipenses 3 13 e 14 Irmãos Quanto a mim Não julgo que haja Alcançado a perfeição Mas uma coisa faço E é que Esquecendo-me das coisas Que atrás ficam Avanço para as que Se encontram Diante de mim Fantástico Fantástico É isso que a gente precisa Esse que é o ponto O sentimento de culpa Vem Vem Mas Perdão O arrependimento Vem Sim Mas vai evoluir Para a culpa Pode Mas não necessariamente Não necessariamente E quando evolui Aí eu tenho que fazer Todo um trabalho interior Enfim Essa aqui é a relação Esse ensinamento do Paulo É bem oportuno isso Fantástico Bem Tem algumas questões aqui Que nós ficamos Há 15 dias atrás Já que na última semana Foi feriado Fizemos um programa gravado Então ainda tem Algumas perguntas aqui De 15 dias atrás E a primeira é Márcia Aqui do Rio de Janeiro Ela diz aqui Minha nora se aborreceu Minha nora se aborreceu Com uma atitude Minha Pedi desculpas Embora não tenha feito Com a intenção De aborrecer O que devo fazer? Deixo para lá E me afasto Ou devo procurá-la? Fui mal interpretada E agredida Com palavras Estou muito triste Com isso E não sei Que atitude Tomar Por favor Me ajudem Uma situação Pessoal O que a gente pode Pensar Refletir É assim Na verdade A pergunta remete A pergunta de sempre Como é que nós lidamos Com as nossas emoções? Você tem um desconforto Se você julga Que foi tratada De forma Inadequada Porque a intenção Não era Agredir Enfim Houve aí um mal entendido Isso é muito comum Infelizmente Né Valdene Quantas situações Expressam exatamente isso? O mal entendido Porque quando é bem entendido Não tem problema Agora quando é mal entendido E aí surge um problema Então Um passo importante Como é mesmo o nome Valdene É Márcia Márcia Um passo importante Márcia É dar um tempo Porque Ambas as partes Estão provavelmente Incomodadas Ou feridas Ou De algum modo Estão incomodadas Então assim É bom dar um tempo Deixar passar uns dias Quem sabe uma semana O tempo é muito pessoal Passado esse tempo Se você ainda estiver Diante desse sentimento Que às vezes O tempo Resolve um pouco Não estou dizendo Que o tempo resolve tudo Não é isso não Mas às vezes Quando damos um tempo Ameniza Ameniza Passa raiva Passa mágoa E aí eu consigo Ressignificar isso Dentro de mim Mas se isso não acontecer Tem que sentar e conversar De algum modo Mas não é falar A gente sempre comenta isso Não é falar Da atitude dela Ou seja Do outro É falar do teu sentimento Isso é que é importante Que normalmente Nós fazemos como? Porque o senhor A senhora A senhora me ofendeu Quando disse isso Mas eu não Te ofendi Na verdade Aí vai devolver Vira jogo de ping pong Quem joga Quem dá a melhor cortada Não é por aí Fala do teu sentimento Quando a senhora Disse isso Ou aquilo Eu me senti Incompreendida Porque na verdade Quando eu disse aquilo Eu desejava comunicar Isto 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 Isso me perturbou Esses dias Eu queria conversar Com a senhora Você não está acusando Você não está reclamando Você está falando Do teu sentimento Isso é a base De uma comunicação Compassiva E não violenta É isso que quer dizer Uma comunicação não violenta Não violenta Ou seja Uma comunicação Compassiva É você falar Do teu sentimento Ninguém pode dizer Mas você está errada Com esse sentimento Ele é meu Ele é seu Não é do outro Isso faz uma diferença Mas normalmente Nós partimos Para a cobrança Para a acusação Para a crítica E aí o outro Se defende E ataca E eu contra-ataco E aí o que eu queria resolver Eu acabo piorando Tá bom? Perfeito O Eduardo Meia A respeito de Ninguém muda ninguém Ele faz aqui Uma questão Sendo Jesus Nosso guia e modelo E através de seus Ensinamentos Exemplos É que devemos Nos orientar E nos modificar Mudar nossas tendências Então como dizer Que ninguém muda ninguém Eu acho até que ele já respondeu A questão dele Exatamente Deve deixar para você Ele fala de Jesus Como é mais Sendo Jesus Nosso guia e modelo É Que devemos Nos orientar Sim, já está respondido Mudar Nossas Mais tendências Como dizer Que ninguém muda ninguém Não Ninguém muda O outro Mas todo mundo Deve mudar A si próprio A si mesmo A si mesmo E aí Seguindo o guia e modelo Que é Jesus Sem dúvida Para o cristianismo E no espiritismo É a mesma questão Porque Jesus é apresentado Em Doutrina Espírita Pergunta 625d O Livro dos Espíritos Como guia e modelo Sim Para todos nós Então Está aí a resposta Uma ideia Não vai Se confrontar Com a outra O fato de nós Tomarmos Jesus Como guia e modelo Não significa Que eu adquira Com isso A capacidade De mudar o outro Eu continuo Sem capacidade De mudar o outro Eu posso Influenciar o outro Até porque Eduardo Não é mudar o outro Nem o próprio Cristo Exatamente Não modifica Ele não quer modificar Ele não pode modificar Porque Deus me deu Um livre-arbítrio Nós ouvimos a sua mensagem Há pelo menos 2 mil anos Pois é E não conseguimos Ainda não conseguimos Algumas mudanças Então assimilar isso Plenamente E você respondeu aqui Nos orientar Orientar a mim mesmo Aí sim Isso é perfeito O Josiu Ele me botou aqui O bairro Josiu Como a sua questão É doutrinária Eu vou levar Para os nossos amigos De quarta-feira Que é respondendo Os ouvintes Para poder responder Você lá na quarta-feira Tá bom E a Beth Lá de Duque de Caxias Pergunta aqui Como melhorar A autoestima Já que ela tem Uma autoestima Meio baixa Digamos assim É uma pergunta Muito importante Fundamental Que naturalmente Exige assim Um foco Mais específico Mas A autoestima Pode ser melhorada Sempre Pelo autoconhecimento Pela autoaceitação Quando a pessoa Começa a se estudar Estudar a si mesma Santo Agostinho Espírito Não é o teólogo Santo Agostinho Espírito Responde a essa pergunta Em O Livro dos Espíritos Na pergunta Tão citada Tão conhecida 919 Letra A Lá De O Livro dos Espíritos Vale a pena A nossa Quem é mesmo Desculpa Bete Vale a pena Bete Ouvir Dar uma lida No texto Caso não conheça Ainda Ele fala Que o autoconhecimento É a base Da transformação Pessoal E isso envolve Um processo De autoestima Autoestima É o que é Ela é baseada No autoconceito E na autoimagem É o conceito Que eu tenho de mim E a imagem Que eu tenho de mim Essa é a base Da autoestima O conceito Que eu tenho de mim E a imagem Que eu tenho de mim Isso é bom? Isso me agrada? É Sim, eu gosto de mim E eu me vejo Como uma pessoa Com qualidades E também defeitos Mas eu gosto de mim Isso é autoestima Então isso pode ser Trabalhado Pelas vias Do autoconhecimento O estudo de si mesmo Se mergulha interior A relação com Deus Quando a pessoa É religiosa Essa relação com Deus É uma fonte De autoestima Isso a gente pode Desenvolver melhor Mas isso é um fato Porque quando eu Entendo Que eu sou Filho de Deus Herdeiro Legítimo de Deus Que eu tenho direito A essa herança divina Então O que me resta É amar a mim mesmo Conforme João Define Deus Deus é amor Se Deus é amor Criou-nos no ato De amor Para aprendermos a amar Porque nos ama todos E Paulo diz Que nós somos Herdeiros de Deus Se Deus é amor Eu sou herdeiro de Deus É a nossa herança A herança só pode ser o amor Então qualquer processo De autoestima Saudável Tem que estar baseado Na perspectiva religiosa Teológica Que nós colocamos aqui Na relação do homem Com Deus Agora Pensando em termos Psicológicos Digamos É olhar para os conteúdos Mentais O autoconceito A autoimagem E aprender A aceitar Eu ainda não sou Tudo o que eu quero ser Mas eu sou o melhor Que eu posso ser E vou melhorar A cada dia Isso é a base De uma autoestima E vai por aí A questão Ela é mais complexa Tem mais variantes Mas a base é essa O importante Bete É que você Se conheça E se aceite Porque é aquela coisa Que a gente estava falando De mudança anteriormente Aqui A gente pode mudar Sim Muita coisa em nós Mas não dá Para mudar tudo No meu tempo Eu quero amanhã Ser totalmente Ser um anjo Impossível Eu vou me frustrar Então é preciso Que a gente também Tenha essa noção De tempo De limites Tem coisa que eu posso Tem coisa que eu não posso Para facilitar a minha vida Quero agradecer também Aqui a Edna Lá do Valkyrie Que coloca aqui Diz que ela é muito equilibrada Que parabéns Edna A sua afirmativa aqui É fantástica Ela é muito equilibrada Com quase 50 anos de casada Nunca discutiu Nunca brigou Nem com os filhos Nem com o marido Isso realmente É uma coisa Fantástica Edna Parabéns pelo seu equilíbrio Isso é muito bom Henrique Aqui pelo Facebook O nosso amigo Aranha Ele é assim Aqui como Aranha Ele disse Doutor Henrique O que fazer Quando se tem Nas costas Por exemplo Um assassinato De um cachorro Beagle E qual seria O limite Entre a possibilidade De redenção E a necessidade De punição Pelo fato De um suicídio Do ato De um suicídio O suicídio Naturalmente Aí colocado Como Algo Um recurso Da autopunição Sim Não é isso? Bom Vamos começar Por esse ponto É assim Quando uma pessoa Age dessa forma O assassinato De um cão Não é isso? É Um ponto assim Importante Para a gente pensar Como vai lidar Com isso É até compreensível Mas não é saudável Que a pessoa Experimente A culpa Que vai evoluir Para um remorso Mais profundo E isso Gere um sentimento Uma necessidade Entre aspas Porque não é uma necessidade De autopunição Pensando até Em alguns casos No suicídio Bom Esse é um tema Complexo A gente precisa avaliar isso O suicídio Nunca é Uma solução De autopunição Nunca é uma solução Para nada Na verdade Porque a dia Compromete A própria vida E ninguém Teoricamente falando Tem esse direito O suicídio É um ato De desespero Não é uma solução Para nada Não é Não estou naturalmente Condenando Quem tem As ideias A ideia De suicídio Mas são pessoas Que precisam de ajuda E não Na verdade De uma crítica Então o suicídio Nunca é uma solução Para nada É só uma resposta Ao desespero A aflição Não é um ato De coragem Não é isso É um ato De desespero E isso Precisa ser cuidado Precisa ser atendido A autopunição Que é o tema Que antecede A essa ideação suicida A autopunição Vai resultar Dessa culpa Desse remorso Pelo ato Pelo crime praticado Digamos assim Mas o que precisa Ser visto aí O que faz com que Uma pessoa Um ser humano Haja assim Com um animal Esse aqui é o ponto O ponto não é O que fazer Para me punir É O que me fez Agir desse modo O que me levou A fazer isso É aquela relação Entre valores E emoção Que conceitos Eu tenho Dentro de mim Que sentimentos Eu tenho Que tendências Eu tenho Como é que É uma estrutura Psicológica Na verdade Quem eu sou Que me permito Agir assim Na verdade Que me permiti Em algum momento Agir desse modo Eu sou alguém Que precisa cuidar Das emoções Óbvio Eu sou alguém Que precisa Dar mais atenção A mim mesmo Procurar uma ajuda E já que o ato Foi praticado Dar-se a chance Do recomeço Porque o suicídio Não é a solução Para nada A solução Nesse caso Não estou apontando O caminho Que cada um deve seguir Mas teoricamente falando É o caminho Da reparação Se eu agir Dessa forma Eu devo reparar Primeiro é o arrependimento Eu me arrependo Mas o que eu vou fazer Kardec analisa isso No código penal Da vida futura Em céu e inferno O arrependimento A expiação Que é como Aspas Um pagamento moral Da dívida Mas o terceiro passo É que é importante Quer dizer Que vai consagrar Tudo isso Que é exatamente A reparação Então se eu fiz isso Me arrependo Tem um sofrimento moral Aí que é quase inevitável Mas eu não preciso Funcionar como O carro atolado Na lama Eu vou Para a reparação Que é o que Abre O caminho Para o ajuste necessário Que a consciência Não fica tranquila Enquanto não ocorre A reparação Perfeito Só lembrando Ou reforçando Realmente O suicídio Como ele colocou aqui Como sendo Uma autopunição É Não é Com certeza É nenhuma solução É punição Mas não é solução Mas não é solução E aliás Nenhuma punição É solução Nenhuma Nenhuma punição Essa ideia Da punição Precisa ser Retificada Precisa ser revista Em nós Até dentro A nossa cultura Porque O nosso sistema Nossa cultura Ainda diz Que o culpado Tem que ser punido É culpa É punido Então Tanto a palavra Culpa Quanto a punição Precisam ser revistas Porque Deus não pune ninguém Então Por que que eu puniria Aquela coisa Que nós falamos lá no início Se Deus é maior Que o meu coração E não me pune E conhece todas as coisas Pois é E conhece todas as coisas E sabe todas as coisas E não pune ninguém Por que que eu me puniria Me matando Por exemplo Então o suicídio Com certeza É um extremo De sofrimento De desespero Mas uma pessoa Muito doente Precisa de médico Não de Um carrasco Ou ser o próprio carrasco Precisa de ajuda Não de De se matar Acho que é por aí Tá Amigo Amigo Aranha Sim, sim O Aranha No Facebook Deu aqui E tem uma questão aqui Da Mério Lá de Bras de Pina Eu tenho uma avó Com 95 anos Que está com câncer de pele E quase afetando a visão Estamos fazendo Os procedimentos médicos Para cirurgia Mas os médicos dizem Ter risco de morte Pelo fato da idade 95 anos E a família está Numa situação Muito difícil Autoriza Não autoriza E ela já está Entrevendo aqui Um remorso Em qualquer que seja A situação Se eu não Não operar E ela morrer Eu vou ter Uma culpa Digamos assim Se eu autorizar E ela morrer Na cirurgia Como os médicos Alertam Também vou ter Uma culpa Como tratar isso Como trabalhar isso Na consciência No caso aqui Da Mério Lá de Bras de Pina É uma situação delicada Né Valdene E muito pessoal Na verdade Né Mério Nós recomendamos Nós recomendamos assim Que a família Não sei se tem Uma religião Possível que tenha Né Valdene Que a família Se encontre Se reúna Que possa Essa família Em torno de um diálogo Fraterno Carinhoso Orar Trocar ideias E deixar a intuição Porque normalmente Nós cobramos De cada um de nós Uma atitude Muito baseada Na razão Né Valdene Aí a mente Começa a criar As hipóteses Se eu fizer isso Vai acontecer aquilo Se eu não fizer Vai acontecer aquilo Eu vou me culpar Como você explicou Bem Valdene Mas assim É o momento De usarmos A intuição A sensibilidade O afeto A consciência A razão Não dá conta de tudo Há muitos outros Processos Igualmente valiosos Ou até mais valiosos Ainda Do que os processos Racionais Não é uma questão Racional essa Né Valdene É uma questão Muito pessoal De ordem Íntima E só um caminho E se vocês forem religiosos Eu diria Coloque nas mãos de Deus E tomem A atitude Mais sensata Que a consciência Coletiva Da família Vai saber encontrar É o que nós podemos dizer Isso me parece Algo bastante razoável Nossos dilemas Existenciais Os momentos Mais difíceis São assim mesmo São assim E o homem O ser humano Cobra de si Uma atitude Muito lúcida E racional Mas em algum momento Não dá Em algum momento Na pesquisa da verdade É uma expressão Que Kardec usa Em A Gênese Na pesquisa da verdade A gente tem que seguir Um farol E um guia E esse guia Esse farol É a relação do homem Com Deus Está escrito Isso lá na Gênese Esse é um ponto importante É a relação com Deus Coloque nas mãos de Deus E como é que se escuta A resposta de Deus No coração Na consciência Pela intuição Pela oração É o que nós podemos dizer É porque é uma coisa Muito pessoal Não tem como dizer Mery Faça isso Ou faça aquilo Qualquer coisa Que você fizer Pode resultar Na morte Até porque Mery Ela tem 95 anos É Já viveu Uma vida Muito longa É natural Que essas pessoas Cumpridas A missão dela Voltem para o plano Espiritual Voltem para a casa Enfim Sejam libertas É um processo Qualquer decisão Qualquer decisão Terá consequências Exatamente E nós não temos O controle disso A ideia é de não termos O controle Por isso Tenha paciência E aceite A situação dela Aceite o câncer Um câncer com 95 anos de idade A gente tem crianças Com câncer Ela está com 95 Então claro que A sua dor é grande Entendemos Mas Não dá para você Fazer qualquer coisa hoje E dizer Isso está garantido Não vai ter consequência Vai Qualquer coisa se fizer Vai ter consequência Bem nós estamos fechando Aqui o nosso tempo Já estamos a 53 minutos Precisamos acabar As 55 Então Mais uma vez Lembrar aqui Os nossos amigos Do Facebook Que quem não viu o programa Pode vê-lo Através do Youtube O canal do Youtube Da Rádio Rio de Janeiro É só você botar Youtube.com Barra Rádio Rio de Janeiro E você vai poder ver Todos os nossos programas Que são gravados Aqui São levados ao ar Ao vivo Nós temos lá Dezenas de vídeos No Youtube Da Rádio Então é só Entrar lá e ver E lembrar Aos nossos amigos Que Precisamos De Cooperar Com a Rádio Precisamos Ajudar a Rádio Através do Clube da Fraternidade Nós estamos aqui Eu e o Henrique Voluntários Mas o Michel Que está ali na técnica A Xelinha Que está no telefone São funcionários Da Rádio E precisam receber O salário dele Precisam estar de férias E a gente precisa Da ajuda de vocês Para cumprir Essa nossa Programação Oficial Para divulgar Os ensinamentos De Jesus Só o fazemos Só o faremos Se vocês Continuarem A nos ajudando Então entre lá No Clube da Fraternidade É rádio Rio de Janeiro .am.br Barra Clube da Fraternidade E você pode Nos ajudar A manter Essa programação No ar Vamos agradecer Mais uma vez Aqui ao Henrique Pela sua ajuda Aqui Pela sua participação Muito obrigado Ao Michel Ali na técnica Muito obrigado A Xelas Lá no telefone Hoje Muito obrigado E ao nosso Caio Que fica escondidinho Ali atrás do computador Quase que não vejo É o nosso operador De câmera Aqui do Facebook Obrigado Caio Também pela sua ajuda E a você Que está do outro lado No Brasil Ou em qualquer lugar Do mundo Que esteve conosco Eu vou responder Pessoalmente Os amigos Do Facebook Depois Não dá para responder Todo mundo aqui Mas eu respondo Depois pessoalmente A cada um de vocês Muito obrigado E até o nosso Próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL